Bom de Papo Olá, meu amigo, minha amiga do Rios Ótima tarde, está começando o Bom de Papo Aqui na TV Tribuna SBT Para todo o Estado do Espírito Santo E para o mundo através do youtube.com Barra Bom de Papo TV Se você quiser assistir o programa de hoje Todos os programas Bom de Papo Vai lá na nossa página no YouTube Você vai ver todos os programas O programa de hoje, por exemplo, você pode assistir Hoje à noite, amanhã, depois No dia que colocarem o programa aí Tá bom? A gente sempre coloca um programa pra você assistir Mas vai colocar, tenha paciência Que vai estar lá no YouTube Enquanto isso, você vai assistindo os anteriores Se você não conseguiu assistir aqui na tribuna Mas é claro, de todo o Estado do Espírito Santo Todo mundo tá com a gente Com essa galera toda Porque tem Fábio Flores também aqui no Bom de Papo Boa tarde, Rocine Boa tarde, amigo de casa Especialmente você Fritador de queijo coalho e lata de tinta Também tô eu Sou eu, pensatil O boneco que é amigo do Brasil Aê, Tom E a banda Bom de Papo aqui, ó Tudo bem, Marcos CP? Beleza Tamo junto Beleza? Tite Boa tarde Tudo bom, Rocine? Tudo bem? Tudo ótimo Boa tarde, Rocine Boa tarde, galera de Itarana Terminando o município Daqui a pouco, Marcelo vaza É Meu amigo Raimundão, tudo bem? Tudo bem, Rocine Boa tarde Chegou a hora do Pensamentos do Raimundão Fala, Raimundo Rocine Eu sou tão mal Que eu fui no supermercado Comprar Uma garrafinha de suco Tava escrito Abra aqui E eu abri em casa Só pra mostrar que você é má Gostei, Raimundo E esse negócio de ser mal O Sininho tava lá na aula Na escola E a professora chegou e disse Eu vou fazer uma pergunta pra vocês Pra testar o raciocínio de vocês Me diga uma coisa Se tem três passarinhos numa árvore E aí um caçador dá um tiro Quantos passarinhos sobram? Aí o Sininho olhou e disse Sobra dois, sobra dois Deu um tiro em três Matou um, sobra dois Não, não sobra dois Não sobra nenhum Porque com o barulho do tiro Os outros passarinhos voam Mas eu gostei do seu raciocínio Aí o Sininho disse Tá legal Professor, deixa eu fazer Uma pergunta pra senhora Pode fazer, Sininho Me diga uma coisa Se tem três mulheres Chupando no picolé Uma chupando Uma mordendo E uma lambendo Qual das três mulheres É casada? A que tava chupando Não, professora Aqui tinha aliança no dedo Mas eu gostei do raciocínio Tá vendo aí? O raciocínio Vamos ver o que aconteceu Na pegadinha dos gouros Vamos lá Pegadinha dos gouros Acunha, menino Tamo aqui Eu e Fábio Fabiel e Maria Alves Pra mais uma Pegadinha dos gouros Hoje a Maria Vai pegar o filho dela O Santiago Maria Conterrânea Lá da Paraíba Ela vem aqui O Espírito Santo Pra fazer bolo O Santiago também E a filha também A família toda, né Maria? É verdade Todo mundo faz bolo Faz bolo Vamos ligar pro Santiago Alô, bom dia Alô, bom dia O que você tá falando? É aqui do Big Bolo, irmãozinho Big Bolo É isso mesmo O senhor é responsável Pela loja ali Do Laranjeiras Big Bolo? Não, só não Mas pode falar aí Que o que a gente Poder fazer A gente faz Não, é o seguinte A minha esposa Comprou um bolo ontem Na loja Certo E Quando a gente foi comer O bolo em casa No café da tarde Ah Tinha um objeto estranho Dentro do que? Dentro do bolo Uma dentadura Uma dentadura Uma o que? Uma dentadura E aí eu Assim, eu fiquei preocupado E já trouxe direto Aqui no Procon, né E aí eu tô Rapaz Eu não sei se isso é o senhor Assim Todos os meus funcionários Que trabalham aqui Nenhum usa dentadura não Ah, meu amigo Então, sinceramente Eu não sei de onde Veio essa dentadura Porque eu vi uma dentadura Dentro do bolo Não, eu também Eu tô Eu tô espantado mesmo Com isso que o senhor Tá falando Sinceridade Não, eu Eu sinceramente Quem tá espantado Sou eu, né Porque a minha esposa Sempre compra bolo lá Parece que é Quem vende bolo lá É uma senhora Que é É sua mãe Sua irmã Quem é? É até uma senhora Sim É uma senhora, né Que vende Pois é, minha mulher Sempre compra bolo a ela, né E aí Dessa vez Nunca tinha acontecido Dessa vez Vinha uma dentadura, né Não, pai Eu tô Sendo sincero a você Eu tô Espantado mesmo Sinceridade mesmo Eu achei Eu achei até que a gente Comprava o bolo Com a dentadura Porque Já vendia Pra quem não tem Pra quem não tem Dente, né Aí usava a dentadura Pra comer o bolo Eu tô Sendo sincero a você Eu não sei não Eu tô Sendo muito sincero a você Não, então Então você O seu nome mesmo é como? Meu nome é Santiago Eu não entendi o seu nome Santiago 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 É Ah, tá Santiago é o seguinte Eu tô aqui no Procon, né Eu tô aqui com o doutor Alain Eu vim mostrar Ele viu aqui a dentadura Então ele gostaria de falar com você Porque é uma situação meio constrangedora, né A gente abriu o bolo pra comer Viu uma dentadura dentro Eu nunca tinha visto Cabelo eu já tinha visto Essas outras coisas Agora dentadura eu nunca vi Doutor Alain é o rapaz do bolo lá Bom dia, Santiago Alô Bom dia, Santiago Bom dia, meu patrão É Aqui quem tá falando é o doutor Alain E Situação tanto quanto desagradável, né O cliente apareceu aqui É Na verdade a dentadura não está completa Ela tá só com a arcada superior da dentadura Deixa eu Só explicar o negócio do senhor, doutor 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 Alain Ninguém aqui usa dentadura não, doutor Então Eu tô sendo sincero com o senhor Não sei o negócio não, doutor Eu acho que o senhor tá O senhor também tem que ver meu lado também, doutor Isso ninguém Não sei de onde sai essa dentadura não, doutor Eu sei, mas Da boca de alguém Saiu da boca de alguém, doutor O senhor diga a ele Saiu da boca de alguém Você percebe que o cliente tá um pouco enraivecido E de alguma forma ele tem razão, né Não é normal um bolo Eu já vi serra Serrinha Dentro de bolo Em presídio entregam muitos Mas eu não entendo a razão do senhor colocar uma dentadura no bolo Isso eu não consegui entender ainda Doutor, nenhum funcionário meu usa dentadura, doutor Tô usando o senhor que não usa A quem pertence esses dentes, então? Eu não sou um funcionário meu O pessoal que trabalha lá Nenhum usa dentadura não, doutor O senhor, você não é daqui do Espírito Santo não, né? Sou não, doutor Você é de onde? Eu sou do Nordeste É do Nordeste Então essa dentadura pode ser de uma jumentinha Que o senhor fazia amor com ela quando era criança Não, doutor Não pode ser não? Pode ser não O senhor também fala direito também Que eu também não tô falando mal com o senhor não Não, sabe qual é o problema, rapaz? Não fique brabo não, Santiago Porque você acabou de participar da pegadinha dos coros Não tem dentadura não Quem tá falando aqui é o Tonho dos coros, rapaz Eu tô aqui com sua mãe Tô aqui na sua loja Pra gente sacanear vocês, rapaz Fique brabo não Seu bolo é maravilhoso, rapaz O Big Bolo é o melhor bolo que existe aqui em Laranjeira Não, não, minha amiga Carmen? É verdade Sua mãe tá morrendo de rir de você, rapaz Hein? Você tem que matar o coração, hein? A sua irmã rindo aqui também, sua irmã Dá um alô pro seu irmão Arrocha, Santiago Ei, meu amigo, você quer matar o coração? Dentadura no bolo não, né? É um pouco sujo, né? E é meu conterrante, Santiago, é paraibano Agora hoje nós vamos conversar com a tetracampeã mundial de levantamento de peso É... Vamos conhecer, se você não conhece, a capixaba que é tetracampeã mundial, Valesca Rocha Aplausa aqui pra nossa boa de papo de hoje Tudo bem, Valesca? Tudo bem? Prazer em conhecê-la Prazer, é meu destaque com vocês Prazer, eu já tinha visto a reportagem sobre você Mas queria que você viesse aqui pra bater esse papo com a gente Bonitos os troféus, hein? Muito bonitos, né? Que legal A gente vai conhecer a história da Valesca Hoje aqui no Bom de Papo Eu soube que a Valesca gosta muito de café Então eu vou oferecer um cafezinho cafuso Como todo dia a gente oferece pros nossos convidados aqui CP já fica doido pra tomar ali também Mas não tem pra ele não, só pra nós dois Ele vai cantar agora Em casa é assim, né, Valesca? A gente recebe as pessoas com café, né? Com certeza Eu tô aqui no Bom de Papo também É como se fosse a sua casa, a nossa casa E eu recebo você todos os dias aqui com o café cafuso Você toma o seu cafuso aí Com aquele bolinho, com aquele pão de queijo Com aquele pãozinho quentinho Toma o seu cafuso aí logo depois do almoço A gente toma o nosso aqui e já já a gente volta E aí você vai conhecer a história dessa capixaba que é fera Magrinha, pequenininha Essa mulher levanta muito peso Você vai conhecer como ela venceu todos esses campeonatos mundiais Já já a gente volta Vamos ali com o Banda Bom de Papo Tôinho, chegou a hora da gente falar de moda, Tôinho E quando a gente fala de moda, fala em quê? No que tem de melhor Na Les Elysees É isso aí, meu amigo, minha amiga do riso que tá em casa Você quer ficar bonitão? Assim como eu estou bem vestido Vai na Les Elysees Do Shopping Mochoara, próximo à Praça de Alimentação E hoje, Tôinho, a gente não conta com a Keila aqui no estúdio Ela tava procurando, ela não vai vir não? Ah, não, mas o pessoal de casa vai ver a Keila linda Com os modelitos que ela já veio aqui Olha só Que roupa bonita que a Keila já apareceu aqui Olha essa outra Olha o sapato que a Keila usa Olha só, Tôinho É de ficar de boca aberta Tudo isso você encontra na Les Elysees Você pode comprar roupas de final de ano lá Roupas pro verão Aí a moda verão na Les Elysees tá demais Roupas de festa na Les Elysees Você homem, você mulher Quer se vestir bem? Vai na Les Elysees Shopping Mochoara, próximo à Praça de Alimentação Não deixa de ir não Lá você tem tudo do bom e do melhor Pelo menor preço É ou não é, Tôinho? É isso aí, Les Elysees Les Elysees Les Elysees Shopping Mochoara A moda mais linda em você Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que feriu por dentro Natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Legal, de volta no Pão de Papo E hoje a Boa de Papo Valesca Rocha Tetracampeã mundial de levantamento de peso Olha os troféus da mulher aqui, cara Que bacana Eu tô achando que não é bem dela isso aí não, hein? Que aí? Dão uma treta Não, não é essa não Vai tomar uma branchada Não, não, não Não, não, não Com todo respeito aos títulos Às possibilidades Mas a complexão física dela Qual foi o seu recorde, Valesca? Ele quer lutar Pesando 51,5 kg Levantei 1,63,5 kg 163 kg Isso quer dizer que ela podia levantar Eu e você juntos, bonita Podemos fazer um desafio Eu e você juntos Tá difícil acreditar Só pra levantar um pouquinho Só pra gente poder ver se Tá difícil acreditar Tá bom Já que você pediu pra ela levantar Você tá achando que ela é fraquinha, né? Porque ela é magrinha assim Eu vou fazer o seguinte Eu queria aqui fazer um desafio Entre você e ela, então Valesca, eu gostaria de te pedir Fazer uma queda de braço com ele aqui Vem aqui, chega Viu? Vem cá, ó Você não é o cara? Você não é o cara? Agora vamos ver Ó, você tem 51 kg, né? 51 kg 51 kg E você? É macho É, vamos lá Vamos lá, queda de braço Eu sou o juiz Juiz Vamos lá, eu sou o juiz Vamos lá, vamos lá Vou começar logo com a Valesca Logo lhe te humilhar Atenção, não, tem a mão daí Tira a mão daí Segura aqui Atenção Brasil todo Um, dois, três e meia E já! Mostra a sua carinha pra câmera O pessoal vê o quanto você tá sozinho Não é não Ficando vermelho Vai Vai Valesca, vai humilhar ele agora Humilha, Valesca Humilha Humilha ele Humilha Humilha E agora, viu? Vai embora, vestalhado Mais igual o Chaves agora Pega trouxinha e vai Cara, eu não sei o que ele ainda fala nessas bobagens, cara Eu não entendo O cara é uma mulher tetracampeão mundial Os troféus da mulher Aí ele fica tirando Quebrou o bracinho Foi, perfeito A Dodói Dodói Olha só Valesca De onde vem essa força toda? Como é que você começou esse negócio assim? Esse interesse por levantamento de peso Por alterofilismo, na realidade Isso, na verdade eu era muito magrinha E tinha vergonha do meu corpo Aí eu comecei a treinar só pra mudar A gente tá passando as fotos aqui enquanto você tá falando Então, eu comecei a treinar só pra mudar um pouquinho a performance do meu corpo Porque eu era muito magra Ainda sou muito magra hoje, né? E aí eu entrei numa academia sem saber O dono da academia era presidente da Federação de Fisiculturismo E força Aí ele falou assim Você tem muita determinação Muita disposição Você não falta treino Vão fazer o levantamento de peso Aí eu falei assim Ah, não Pagar pra carregar peso Deus me livre Não quero, não Aí ele Mas vamos tentar Você não tentou Como você acha que você não gosta? Ah, posso até ir um dia Aí ele me treinou dois meses Pra poder ver se eu ia gostar E era um brasileiro que ia ter E eu não sabia E aí o presidente da Federação de Fisiculturismo Me chamou pra fazer um desafio Ir na primeira competição Pra ver se eu ia gostar Aí eu fui Não é muito minha praia Mas vamos tentar Aí eu fui E era um brasileiro Eu não sabia Aí nós fomos Aí ele me ensinou A técnica toda Fui e ganhei Na verdade Antes aí Minha melhor amiga disse Se você foi ganhar Você nunca mais vai desistir Aí eu falei Não, eu só vou pra ver Como que é mesmo E realmente eu fui Ganhei E nunca mais desisti Isso tem quanto tempo já? Tem Eu entrei com 37 anos Hoje eu tenho 44 Aí eu até brinco Que eu já entrei velha Que me descobriram Com 37 anos Hoje eu tô com 44 anos Mas não tem idade Na verdade, né? Agora Você conquistou o tetracampeonato Nos Estados Unidos Há os 43 anos, né? E Fábio Flores Tem 43 anos Nunca conquistou nada Na vida No que é tarde Vou começar Aliás Ele conquistou o campeonato Levantamento de copos E se ele gosta de conquistar Ele é a esposa dele A galera conhece Qual o conselho Que você dá pra ele? Pra ele praticar esporte? Ele tem que começar Na verdade Descobrir alguma coisa Que mais ou menos Ele gosta Eu gosto de beber Ah, então não pode Aí eu não te aconselho não Agora Você e a Neymar Carvalho São as duas atletas capixabas Que mais tem títulos No mundo Neymar Acho que é hexacampeã Ou pentacampeã Já teve aqui com a gente A Neymar E você acha que o capixaba Ele tem noção Da importância de vocês Pra o esporte de vocês? Eu acho que não Porque Eu fui perceber isso lá fora Aqui Até hoje comentei isso Lá no serviço Quando você chega Passa com o troféu As pessoas Tipo assim Olhem Não tem muito interesse E lá fora Quando você passa Mesmo sem entrar No dia da competição Você passa com o troféu Eles já vêm Congratulation Parabéns Eles Parece que a gente É uma celebridade no lugar Como se fosse um jogador De futebol Um MMA Que é muito visto Exato E aqui não Aqui as pessoas falam assim Você não acha que você já está velha não pra isso? Você não acha que Vou expor 43 anos 44 Pode se machucar Às vezes uma lesão séria Então eles sempre levam pro lado negativo Eu percebi isso E sabendo Que eu comecei com 37 anos Então acho que nunca é tarde Pra você fazer o que você gosta realmente Não tem idade A idade está na cabeça Se você se sente velho Idoso Você vai parecer realmente Com uma pessoa assim Exatamente E esporte é vida A gente falando aqui É saúde Pessoas acima de 40 Mas agora eu falava De um moleque Que tem apenas 12 Vamos lá Na charadinha do Toninho A charadinha do Toninho Se souber Conta agora Antes da charadinha Só uma observação Tio Em menos de uma semana Já foram mil DVDs No lançamento Sabia? Alguém perguntou isso aqui? Não Fala a verdade Alguém perguntou? Foi mil DVDs E eles mandaram fazer Vender, vender Foi só 10 Presta atenção Que a charadinha Hoje é fácil Você tá vendo Que as pessoas Só gostam das coisas Negativas mesmo Vai Presta atenção Que a charadinha É fácil Por que a vaca Não foi pra academia? Ixi Porque ela não queria malhar Não, porque ela já nasceu malhada Essa é boa Essa aqui é boa Beleza Mandar um abraço Pra Cida Ávila Lá de Colatina O pessoal de Colatina Sempre assistindo a gente Beijo pra essa galera Que tá sofrendo Com a falta de água lá Mas tenho certeza Que a bonança Vai vir aí Também pra Josemara E seu filho De dois anos Lá de Rio Marinho Vila Velha A filha Aline De Ataí De Vila Velha Eliane Daniela Ana Gabriele Samira Também tá curtindo a gente aqui Guiomara Lá de Planalto Serrano Toda a galera Curtindo o Bom de Papo Vamos de Banda Bom de Papo Daqui a pouquinho A gente volta Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais ver Sou praeiro Tô guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Toinho, tá chegando o Natal As festas de fim de ano E quando a gente fala em comprar roupa infantil A gente fala que compra aonde? Na Mini Quilo Uma nova maneira de comprar Muito bem, Toinho As compras de Natal Vão pesar menos Do bolso da mamãe e do papai Porque nas lojas Mini Quilo Toda mãe e todo pai Podem comprar As roupas infantis Para os seus filhos E também presentear Toda a criançada Neste Natal Com as melhores marcas do Brasil Em roupas infantis Pelos menores preços Porque lá é no quilo Isso mesmo Você escolhe as roupas mais bonitas E na hora de pagar É só pesar Lojas Mini Quilo Uma nova maneira de comprar E você revendedor Corre e antecipa suas compras Porque lá Tem condições especiais Para você Passe agora mesmo Nas lojas Mini Quilo Aonde, Toinho? Lá em Shopping Boulevard Em Campo Grande E na Glória Ou então você acessa Facebook.com Barra Mini Quilo Oficial E conhece tudo Sobre a Mini Quilo Tá dado o recadinho Roupas infantis Pelos menores preços É na Mini Quilo Uma nova maneira De comprar Legal, de volta no Boa de Papo E hoje a Boa de Papo A Teta Campeã Mundial De Levantamento de Peso Valesca Rocha Capixaba aqui Que muito nos orgulha Valesca Você ganhou aquele Se viram dos 30 Lá do Faustão, né? Foi Você foi lá Levantou as Duas bailarinas As bailarinas do Faustão E tal Podia levantar os meninos aqui Mas tem uma matéria Que foi feita aí Que a gente vai ver daqui a pouco Qual foi o Pior de ir lá no Faustão Assim Levantar o peso Foi o que deu mais trabalho Ou aguentar o Faustão Não foi verdade Não, levantar o peso Não, levantar o peso Porque eu tinha acabado De sair do coma Eu já estive lá Ele é chato pra caramba Você começa a lembrança Você começa a falar Ele fala no meio da piada Pai, não sei o que A gente não tem muito costume com isso Não, mas o engraçado Todo mundo perguntou isso Ele não me interrompeu Só teve uma vez na fala Porque também era 30 segundos, né? É, pode ser isso Quando eu fui Era seis minutos Ele não aguenta não Passar seis minutos calado não Ele fala pra caramba Mas levantar o peso Realmente porque Tinha acabado de sair do coma E eu não sabia Como o meu corpo estava Pois é Você teve estado de coma, né? Cara, que coisa louca Um atleta Como é que Por quê? Qual foi a causa disso tudo? Então, a falta de água Na verdade, né? Eu não tomava água Você não bebia água? Não E o meu treinador nunca me perguntou Porque ele tinha certeza Que atleta, né? Bebe água E aí formou uma pedra De nove milímetros Dentro, né? Da bexiga E ela tentou descer E me deu sepsemia Infecção generalizada Por que você não bebia água? Você não sentia vontade? Você achava que não precisava? Eu corria na praia Fazia exercício Sol, ia pra praia Sol muito forte E não sentia sede Não sinto, na verdade, sede Caramba, que coisa Mas mesmo sem você sentir sede Você que tá em casa Tem que beber água A água é necessária Porque a água é que faz E aumenta o sangue Correr pelas suas vexas Passar pelo seu coração Se você não bebe água Você vai ter problemas Com os rins O funcionamento dos rins Filtros, né? Filtra Não vai filtrar o teu sangue E você vai terminar Com problema realmente De pedras nos rins E de muitos outros problemas Que você pode ter aí Quando você tava em coma Você chegou a ver a luz branca No fim do túnel Aquela coisa toda É, todo mundo fala isso Não, que você vê A sua passagem daqui Pra eternidade, né? Mas eu não escutei Não ouvi Nada Não, não escutei Não ouvi Vulto, nada Porque 13 dias Eles falam que dão banho Muda o corpo Pra não andar machucado, né? Nada Não senti Não ouvi Na verdade, assim Tem uma história Atrás disso Muito profunda Na minha vida Eu tinha pedido Uma experiência com Deus É tipo assim Eu sei que Deus existe Mas eu queria ver Eu falava Mas não é um desafio com Deus Eu falava com ele Andando na rua Eu falava Eu queria que você aparecesse Eu não quero ver não Eu só quero ver quando eu morrer Tá, Deus? Eu só quero ver o senhor Quando eu morrer Eu não quero entrar em coma Pra poder ver o senhor É, aí que tá Eu falei que eu queria ver Aí o que aconteceu? No coma Eu não ouvi E não vi nada E antes de eu entrar no coma Uma pessoa na rua Chegou pra mim E falou assim Jesus mandou te dizer Que seu grito de guerra No esporte É um leão Quando você pegar na barra Você segura a barra E fala Senhor Me dá a força do leão Da tribo de Judá Porque o leão é Deus Falei amém Aí eu falei Puxa vida Eu pedi pro senhor aparecer pra mim Se eu mandar uma mulher Falar comigo Aí eu continuei pedindo Aí o que aconteceu? No coma Não lembro Não vi Não ouvi nada Apareceu um leão A única coisa que eu lembro Do meu coma Um leão de todo o tamanho Que ele rugia em volta da maca Quantos dias você ficou em coma? Treze Aí eu só lembro do leão Rugindo em volta de mim E quando eu abri os olhos Que os médicos falaram Que a minha família Que eu ia morrer Já podia comprar o caixão Que não tinha como Quando eu abri os olhos no coma Eu vi o mesmo leão Tipo dormindo em cima das patas E desapareceu Você ficou treze dias em coma Você não podia ter ficado doze Quatorze Treze é um número meio complicado Treze dias Agora num momento desse Que a presidenta tá pra cair É um negócio meio complicado Treze dias Vamos fazer o seguinte Vamos ver como é que foi A matéria que foi feita lá Nas ruas Fábio Flores e Tonho dos Coros Com a tetracampeã mundial Do levantamento de peso Vamos lá Ela hoje vai mostrar pra gente Como ela conquistou esse título E olha Eu vou falar sinceramente Custa me crer Que uma pessoa desse tamanho Possa levantar mais peso que eu É muita técnica Na verdade É força e muita técnica Mas assim Essa maromba que você trouxe aqui Essa marombinha Isso aqui é fraco demais Isso aqui Isso aqui A gente tá Levanta assim só com a mão Mas não vai ser esse Esse aqui ó Vocês vão ter que levantar esse aqui Ah esse aqui é Esse daqui Só um treino hoje Pega aí Aqui é cembro na verdade Ei você tá de sacanagem né Não é pura verdade Tem quanto aqui 120 quilos Tu pesa quanto 51 quilos e meio Tu vai levantar Duas e meia A tua Isso Isso só não peste Na verdade Isso aqui é só um Aquecimento É só um aquecimento Vamos fazer o seguinte Eu vou ver na academia Se eu arrumo uma pessoa Pra desafiar você Ótimo Vamos lá Tá certo Vamos andar na academia Inclusive Inclusive Ele dá muita aula aqui Inclusive já me deu aula Também Eu sou o que? Frouxo Eu sou frouxo Não com o Fábio Que você tá falando não Tá falando comigo Repete só mais uma vez Frouxo Obrigado aí Valeu aí Vai levanta aí o peso Que esse pesinho é fraco Vai levanta aí Vou tentar Vou tentar O pesinho é fraco Se o baixinho daquela Levanta Qualquer um levanta Dá não Frouxa Vá você primeiro Que você é tão fraco Que eu vou deixar você Levantar primeiro Bora misera Isso é uma vergonha Eu sou o que? Frouxo E aí O que ele é? Frouxo Frouxo também Ou isso aqui é bomba? Não Natural Natural Eu também tenho um músculo desse Natural Bom Vamos lá Levanta lá Levanta lá Vamos lá Esse é o meu treino O meu recorde é 1,63 e meio Esse é o meu aquecimento É mais do que isso? É Eu sou o que? Frouxo Eu sou frouxo Olha Ninguém dá nada É o que você falou Ninguém dá nada Olha pra ela É magrinha Não vai levantar nada E a mulher chega E a mulher arrebenta O que mais me impressiona É o olhar das pessoas Assim de ficar Pasmo É É isso Cara Que bacana É assim mesmo Valencia A gente fica muito feliz E eu queria encerrar Agradecendo a você A gente aplaudindo A nossa boa de papo de hoje Obrigada Obrigada Que muito nos orgulha Que você continue treinando E motivando outras pessoas A participar do seu esporte E de outros esportes Porque o esporte realmente é vida E faz com que as pessoas realmente Tirem muita gente Inclusive das drogas De outras coisas ruins Com certeza Obrigado Parabéns E continua aí Obrigada você pelo convite Tá bom Obrigada Beijo grande pra Valencia Que amanhã Aqui no Bom de Papo Você não pode perder Tati Quebra Barraco A garçonete mais premiada Do Espírito Santo No nosso programa amanhã Você não pode perder Vamos encerrar o programa de hoje Com uns Banda Bom de Papo Daqui a Amanhã a gente tá de volta Valeu gente Muito obrigado Fica com Deus Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor E um dia não soube cuidar